Abra sua Bíblia em Provérbios 1, 7. O tema de hoje é intrigante, para muitos doloroso. Quando o casamento termina? Nós vemos uma série de pensamentos sobre família. E agora chegamos ao momento crucial, porque é preciso que a igreja oriente as ovelhas do Senhor, quanto a todas as áreas da vida, esta precisa de ser manifestada publicamente. Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 7, diz assim, O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Só o louco se afasta da Bíblia. Vamos orar a Deus, que esta palavra seja agora semeada em cada coração, como terra fértil, para que germine a 30, a 60 e a 100 por 1. Oremos a Deus. O Senhor Jesus Cristo, Deus da verdade, a verdade libertadora, A verdade transformadora, a verdade regeneradora. Oremos ouvir a Tua voz, nesta manhã, Senhor, a respeito dessas situações sobre casamento, sobre família, mas especialmente, ó Deus, nesta área tão dolorida, que é a questão do final de uma relação. Senhor, Tu queres ministrar a igreja, encorajar a igreja e ensinar a igreja a viver segundo a palavra, em nome de Jesus. Por isso, usa agora os meus lábios, as minhas cordas vocais, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Honra-nos com esta palavra, Pai, ensina-nos a viver esta palavra, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, selo do meu apostolado, Irmãos em Cristo, família de Deus, eleitos segundo a determinação, a presciência de Deus em amor. Senhor, ao longo de 31 anos de consagração ministerial, eu tenho tido o cuidado de me cercar de conhecimento e de sabedoria, para poder pastorear a igreja, que não é minha, as ovelhas, que não são minhas, a igreja de Jesus e o rebanho é do Senhor. Portanto, eu leio muito, antes de eu chegar ao altar, eu ouço pesquisadores, orientadores, conselheiros, para depois poder ter uma visão equilibrada de cada tema que prego e que ensino. Portanto, hoje nós vamos falar de uma das mais difíceis e estressantes situações da vida, que é a quebra de um casamento. Você sabe que um casamento pode ser quebrado, primeiro, pela morte de um cônjuge, e a segunda, por uma separação ou por um divórcio. Portanto, eu tenho esta manhã um compromisso, como seu pastor, de lhe preparar para qualquer eventualidade da vida. Tenho esta responsabilidade, porque hoje nós vamos falar quando um casamento termina, mas o altar tem que ter esse compromisso, preparar o povo de Deus para qualquer eventualidade da vida. E você sabe que qualquer casamento, eventualmente, pode terminar. Conforme eu disse, uns pela morte do cônjuge, e outros por uma separação ou por um divórcio. Portanto, qualquer uma destas situações, ou pela morte, ou pelo esboroamento de uma família através do divórcio, são situações dolorosíssimas. Dolorosíssimas. São experiências que quebram o coração de qualquer mulher ou de qualquer homem. E nós precisamos de usar o altar da igreja, para instruir a igreja. Primeiro lugar, para a questão da separação e do divórcio. Eu quero lhe deixar claro, que a Bíblia é contra, e a igreja é contra, qualquer forma de desquito ou de divórcio. A não ser que surja uma situação que eu chamo de eventualidade. Vamos ver como é que Deus diz isto em Malaquias 2,16,15. O Senhor Deus, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vés. Por isso, diz o Senhor, cuidai de vós mesmos, e não se és infiéis. Então vamos tratar em primeiro lugar, desta situação, que o Senhor odeia. E se Deus diz que odeia, você pode imaginar Deus, dizendo, eu odeio o repúdio. O que é um repúdio? O repúdio é, em síntese, um divórcio, em consequência de um adultério. Portanto, Deus odeia o divórcio, você sabe porquê? Porque Ele sabe a dor, e as consequências desastrosas, de uma separação. Por isso que Deus diz, eu odeio. Então pastor, o que é um repúdio? O repúdio é um adultério, um casal vive juntos, e uma das partes, mantém, uma relação paralela. está casado, mas uma das partes, mantém uma relação. Esta relação se chama adultério. E a atitude que esta parte, está tendo em relação a fiel, chama-se repúdio. E você sabe que, o repúdio, é algo tão problemático, que em Mateus 5, 31 e 32, o Senhor, Jesus abordou esta questão. Ele diz assim, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. Então o Senhor está dizendo que, a primeira, só existem duas situações, que Deus permite o divórcio. Primeiro, quando houver repúdio, quando houver adultério, se a pessoa não perdoar, ou se a pessoa não consentir, ela, a luz da Bíblia, está livre, para receber a sua carta de divórcio. E depois diz o versículo 32, eu por aí vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto, em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adultra, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então o Senhor está dizendo, que estas relações, são muito complicadas, por isso as igrejas se fecham, ninguém fala disto, todo mundo, se esconde de falar. A verdade é, que se uma pessoa, simplesmente, repudiar a outra, a outra pessoa, que não recebe carta de divórcio, quiser ter uma outra relação, estará num ciclo, todo mundo num ciclo de adultério, condenado por Deus. Então, primeira coisa, Deus disse, eu odeio o adultério, eu odeio o repúdio, eu odeio a destruição da família. A primeira forma, que se quebra uma relação, pode ser, então, o divórcio. Segundo lugar, o Senhor disse, olha lá, não cubra de violência, as suas vértices. Então, agora vem, uma segunda situação, quando um casal, vive de violência, de agressões, de privações de liberdade, às vezes, até privações, de comida, enfim, as coisas da casa, é outro aspecto, que Deus, permite, o divórcio. E diz a palavra, em 1 Coríntios 7, 10 a 15, ora, os casados, ordeno eu, não Senhor, que a mulher, não se separe do marido, se porém, ela vier a separar-se, que não se casa, ou que se reconcilie, com seu marido, e que o marido, não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não Senhor, que se...